Quando um carro vem com esse motor, com essa segurança, com a eficiência e o conforto do câmbio CVT, com a versatilidade do sistema Ultrasit, com esse espaço interno e com toda a tecnologia Honda, aí sim dá orgulho de fazer o convite. Venha fazer um test drive. Novo Honda Fit 2015. Novo Honda Fit 2015.